Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo certo. Eu e o Paulo somos os fundadores desse podcast, estamos aqui para falar sobre liberdade por esse Brasilzão, é isso, né, Fux? Esse é o resumão? É, exatamente. E no episódio de hoje, como a gente está vendo uma sequência aí, época de eleições, a gente fez a análise do plano de governo do Lula, vai sair do Bolsonaro, é política que não acaba mais, mas a gente fez questão de botar um episódio aí que era para tratar um pouco de temas mais amplos, culturais, que explicam melhor o Brasil, tipo, mais do que o presente, o passado, ajuda a explicar como é que a gente chegou até aqui. E para esse episódio a gente escolheu o Paulo Cruz, que dá uma aula aí de conteúdo, de imaginação moral, de Machado de Assis, a gente falou bastante, de clássicos da literatura, por que ler. Olha, episódio, eu achei ótimo, né, mas eu já estou enviesado. É, sim, eu também estou mega enviesado, o episódio ficou muito bom. O Paulo, eu sou mega fã dele, o Paulo Cruz. Obrigado. O Paulo Cruz. Para quem não conhece, o Paulo Cruz é professor e palestrante nas áreas de filosofia e educação, formado em filosofia e mestre em ciência da religião, é professor de filosofia e sociologia no ensino público e privado no estado de São Paulo. Em 2017, foi um dos agraciados com a ordem do mérito cultural, honraria concedida pelo extinto Ministério da Cultura. Há nomes que se destacaram na produção e divulgação cultural. É podcaster também, no Noir Podcast, colunista no jornal Gazeta do Povo, e mantém uma plataforma de cursos online, cursospaulocruz.com.br. O cara é sensacional. Ouçam esse episódio com parcimônia, peguem todas as referências, porque tem muita coisa bacana. O Paulo indica um monte de coisa legal para sair dessa coisa do dia a dia, dessa nossa politicagem, que a gente tem que monitorar, tem que ver o que está acontecendo, mas não podemos esquecer que existem coisas muito mais profundas do que isso e importantes. Perfeito. E caso você esteja querendo montar a sua empresa, procure a DBI Contabilidade, a Contabilidade do Tapa, que dá quatro meses de isenção gratuita para novos clientes, além da abertura da empresa também. É só vocês procurarem eles no arroba DBI Contabilidade, e com eles vocês vão construir a empresa que vocês querem, dentro dos limites da legislação brasileira. Fora isso, Júlio, eu acho que a única coisa antes de voltar para a gente ir para o episódio é avaliem o podcast. Entrem no seu divulgador aí, o Spotify, o Apple Podcasts, o YouTube, onde vocês estiverem acompanhando o nosso conteúdo, e curtam o conteúdo, avaliem o podcast, que ajuda a gente a ficar melhor referenciado aí frente à competição. Não, e entre o nosso apoia-se também, rapidinho aqui, entre o nosso apoia-se, apoia.se, barra taba da mão invisível, faça uma contribuição para ajudar o podcast a crescer, a gente espalhar as nossas ideias, mas também você recebe, enquanto é partida, o acesso ao nosso grupo do Discord somente para apoiadores, onde a gente passa a semana discutindo coisas importantes e coisas não importantes também como política. Exato. Não, a gente tem que se preocupar com política, não é uma coisa tão desimportante assim. Exato. E quem quiser comprar os livros indicados, é só entrar no nosso site, tem lá o episódio, e dentro do episódio tem todos os livros citados ao longo do programa, com links para a Amazon, e você clicando lá, comprando pelo link, a gente ganha um troquinho. Então é isso. Vamos para o episódio, pessoal. Então estamos aqui, mais uma vez, pela terceira vez, com o nosso convidado ilustre, o cara que está botando as ideias no debate que nem a gente também, é um cara que está na peleia junto conosco. Então seja mais uma vez bem-vindo, Paulo Cruz, aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, Júlio, Paulo. Pô, que bom estar aqui. É sempre um prazer conversar com os amigos. E vamos lá, que o assunto hoje é dos mais importantes. Exato. Eu quero começar te fazendo uma pergunta assim, vamos falar de coisa importante aqui, né? Em quem tu vai votar no segundo turno? Eu já falei, o meu voto já foi aberto. Meu voto é no churrasco. Maior entidade brasileira. Vou fazer um churrascão. Eu já abri meu voto, já está tudo certo. Cara, não, mas assim, falando sério, eu quero te agradecer, né, por trazer essa pauta que a gente está falando aqui. Quem já clicou no episódio sabe que a gente vai falar sobre literatura, Machado de Assis. E para me preparar para esse episódio, eu li alguns contos do Machado de Assis. E olha, fazia alguns anos que eu não lia algum romance, alguma coisa fora da área técnica, né? Fora de não ficção, sei lá, sei assim que pode dizer. Porque embora eu goste bastante, seja muito prazeroso para mim ler as coisas da minha área, finanças e economia, que é o que eu tenho só lido ultimamente. Bah, ler Machado de Assis, cara, que sensação maravilhosa, assim, cara. Eu li três contos para me preparar aqui. Cara, é impressionante como a gente se conecta, assim, cara. E lá a gente vai falar bastante sobre isso no episódio, eu quero trazer isso já no início, assim. Como eu me conectei, hoje eu moro fora do Brasil, já estou há seis meses nos Estados Unidos, mas eu me conectei com a minha vida, lá no Brasil, das coisas boas da minha vida. Embora os contos não falassem só de coisas boas, eu me conectei, assim, de uma forma... Pô, que capacidade que o Machado de Assis tem! E muito obrigado por me fazer ler Machado de Assis de novo, eu tenho que voltar a ler romances de novo. Que coisa maravilhosa! Pois é, foi o que aconteceu comigo também. Quando eu resolvi... Porque eu tenho aqui alguns volumes de contos, mas eu nunca tinha sentado para ler, assim, sistematicamente, né? Falei, ó, vou ler de cabo a rabo esse troço. E eu fiquei absolutamente maravilhado. Eu falei, caramba, mas o que acontece que o Machado é um escritor tão negligenciado, né? No Brasil, se ele é um escritor tão fundamental. Então, eu fiquei pensando nisso, assim. Por isso que o título do artigo que eu publiquei recentemente é Machado de Assis para salvar o Brasil, né? Porque é impressionante a capacidade que ele tem de colocar a gente conectado mesmo com a realidade brasileira, com a realidade social, política, com o imaginário que o brasileiro tem, com a cultura. É impressionante, assim. Você fala, caramba, esse cara parece que está falando... Parece que estou conversando com ele hoje, assim, né? Exato! É atemporal o troço. É um negócio bizarro. A gente, tipo, não tinha eletricidade, daí tu vê que tem alguns dilemas que ocorrem por não ter eletricidade, e não ter meios de comunicação. Sei lá, uma pessoa que está a uma quadra de título não consegue se comunicar com ela. Coisas que eu estou... A gente está a milhares de quilômetros aqui, um do outro, a gente está se comunicando ao vivo. Então, é um negócio bizarro, mas se tu te conecta, assim, e esse do imaginário, né? Eu, por exemplo, eu, no meu imaginário, tenho muita coisa caipira, né? Do Brasil, porque eu sou do interior, assim. Eu sou do interior. Então, tem tudo essa coisa do caipira, não é urbano, né? A coisa do... Que para o gaúcho também serve. Embora o gaúcho tenha um pouco de uma conexão um pouco diferenciada, dá para ver que o gaúcho está muito mais conectado com o Rio de Janeiro do que Montevidéu. Isso é claro, assim. Tem muito mais do gaúcho no carioca do que no uruguaio, embora muitos gaúchos não concordem com isso. É muito do carioca, muita malandragem. E é bacana saber que a gente tem esse ponto de conexão entre todos nós, né? Que não é aproveitado. Eu acho que é isso o teu ponto, né? Exatamente. Existe essa rede, essa coisa que é difícil de pegar, mas que conecta, né? Tipo, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu tenho uma conexão contigo, né? Eu, o Júlio e tu, o Paulo, né? A gente tem uma conexão que é essa coisa, assim, né? Que eu não tenho com os americanos aqui, por exemplo. É isso, né? É isso. É essa teia. É essa questão cultural, né? Que o Machado representa tão bem. Porque ele é um escritor popular. Ele é um escritor popular. Ele é um escritor que escreve em linguagem coloquial. Ele não é um escritor difícil, erudito, aquele cara que se... O problema que a maioria das pessoas tem hoje para ler o Machado é o problema de vocabulário. Então, a cada, sei lá, dez palavras, duas, você tem que consultar no dicionário, porque já não é o vocabulário mais usual. Mas, assim, para a gente que tem o costume de ler e tal, e que tem uma caminhada de mergulhar na literatura, é um escritor absolutamente acessível, assim, né? E, ao mesmo tempo que ele é acessível, ele te mergulha na realidade brasileira como nenhum outro escritor. Apesar de eu não ter lido todos os escritores brasileiros, mas eu tenho para mim que, assim, ele é, se não aquele que faz isso com mais profundidade, ele o faz com uma profundidade singular, né? Então, é por isso que eu acho que ele é tão fundamental, assim. Por isso que eu tenho falado sempre, quando as pessoas me perguntam, assim, ah, o que você daria de dica para quem quer, sei lá, entender de política? Leia o Machado de Assis. Ah, o que você diria para alguém que quer estudar, saber sobre educação? Leia o Machado de Assis. E eu fico... E eu estou agora com essa coisa de lema, assim. Porque ele também vai te jogar para um monte de lugares, né? Você lendo o Machado, ele vai te lançando, assim, para um monte de temas, um monte de coisas. Ele é super divertido. Tem contos que você ria, assim, ele é muito irônico, né? Muito sarcástico em alguns contos que são muito divertidos. Então, você se diverte, você fica com raiva, você ria, você chora. Então, é impressionante, assim mesmo. O Unto falou que ele não é um leitor... Não é difícil de ler o Machado de Assis, eu concordo. Eu estou lendo, por causa do episódio, eu comecei a ler o Isaías Jacó, mas eu estou na parte inicial ainda. E eu li os mesmos contos que o Júlio citou, a gente vai deixar nas show notes ali, são três que a gente tinha separado, a Missa do Galo, a Teoria do Medalhão e o Velho Senado. É Isaú e Jacó, né? É Isaú. Isaú. Isso. Isaú e Jacó. Isaú e Jacó. A Teoria do Medalhão é complicado de entender, porque ele faz de propósito, ele usa um linguajar bem rebuscado, assim, mas eu recomendo para todo mundo. Tipo, é um pai falando para o filho que recém fez 21 anos de idade, como ele deve levar a vida. É muito legal o ponto. E é o Brasil de hoje. E é o Brasil de hoje, assim, é claríssimo. Essas pessoas cheias de pompa que tem no Brasil, que um brasileiro entende isso muito bem. Eu não sei, eu acho que isso talvez seja humano, mas talvez sirvam para outras civilizações também, para outras nações também. Mas o Brasil, eu sei que isso encaixa perfeitamente. Isso eu sei que encaixa perfeitamente. Todo mundo conhece o medalhão, entendeu? Todo mundo sabe aquele cara. Um vereador local encaixa muito bem, assim, aqueles vereadores, assim, aqueles caras que têm aqueles poderzinhos, assim, que se acham... Exatamente. E vem do nada aquele poder, não tem motivo nenhum de ter aquele poder. E assim, foi engraçado, porque os meus alunos, logo quando começou o ano, os meus alunos estavam muito afoitos para entender de política. Ah, é ano de eleição, e a gente não sabe nada, a gente não sabe o que faz um vereador, o que faz um prefeito, e não sei o que. A gente queria entender isso aí. Aí eu falei, olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. É bom você entender, tecnicamente, como é que funciona a política, o que um faz, o outro faz e tal. Ah, tá legal, isso é bom, é importante. Mas acho que a gente tem um problema anterior, porque quando você vota num vereador, num deputado, para ele fazer determinada coisa lá dentro do parlamento, ele não vai fazer aquilo para o qual você votou nele. então a gente tem que entender por que o sujeito é eleito e não faz aquilo para o qual ele foi eleito. Ele cai lá dentro e aí ele entra num jogo lá de influência, de poder e tal, e de corrupção, e aí não sai nada do que ele queria fazer. Então é isso que a gente tem que entender anteriormente, eu acho. E aí eu li com eles a teoria do medalhão. É porque o político brasileiro é um ilustre medalhão. É muito. E é legal, assim, porque é um pai ensinando para o filho como ser o medalhão. Ele joga de boa, assim, sabe? Não, ele fala assim, eu sei que você tem que estudar e tal, é bom e tal, mas na verdade o melhor mesmo é você ser o medalhão. É, pô, é muito engraçado. E o engraçado é que é uma conversa que não ocorre. Ninguém meio que fala isso, né? Isso que é engraçado, porque eu não imagino essa conversa com um pai dizendo para um filho aquilo. Ele vai fazer com que o filho seja um medalhão, mas ele não vai ser franco que nem é o cara do texto, ao meu ver. Os caras são medalhão, mas eles não dizem que são, né? Então... É muito bom. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau para falar isso para o filho. Você fala, não, ó, evita dar sua opinião. Quando você for contar uma piada, conta uma que todo mundo já sabe. Não arrisca, não, né? E não entra nesse negócio das ideias. Não perde tempo com isso. Não perde tempo com isso. O Paulo falou ali um negócio... Eu estou com dois pausas aqui. O Paulo Fux falou um negócio interessante que tem partes que a gente não entende, né? Eu também não entendi várias partes da teoria do medalhão, mas o bom de estar vivo em 2022 é que tu bota a teoria do medalhão no YouTube e tem um monte de gente fazendo crônica e explicando o negócio, cara. Então, assim, ah, o cara que é meio esquerdista, o cara que é meio direitista, pouco importa. Tem alguém fazendo uma análise daquele texto que é magnífico e tem boas análises, assim. Pelo menos na minha ignorância, são boas análises que eu achei no YouTube para esses textos antigos. Eu também achei uma análise sobre a Missa do Galo, que foi um outro texto que eu e o Paulo lemos. É muito bom. Esse foi o que mais me conectou com a minha vida do interior, assim, porque fala do momento antes de entrar numa missa ali e tudo mais, o que ocorre. Mas é muito legal, muito legal as análises que tem no YouTube hoje. Tem muita coisa, assim. Então, assim, não é falta de acesso. Todos, tu consegue escutar todos no YouTube. Então, tem os livros narrados, os contos todos estão narrados no YouTube. Eu acho que todos do Machado. No Spotify também. Então, assim, tu pode estar trabalhando e ouvindo o negócio ali. Tu pode, se alguma tarefa mecânica, assim, consegue ouvir tranquilamente. Que época para estar vivo? Exatamente. É isso, assim. É muito acessível e as pessoas não lêem porque não querem mesmo. Porque, assim, criou-se uma espécie de distância com o Machado e isso torna as coisas muito mais complicadas. Mas deixa até para a gente situar quem não está acostumado a ler o Machado de César. É o meu caso também. Inclusive, foi por causa da tua coluna que eu voltei para ler. Eu tinha recentemente lido um livro de Jorge Amado, O País do Carnaval. Meia boca e tal, mas é legal porque mostrou o Brasil do início do século XX e o Machado de César do século XIX. E ele mostra como o Brasil é basicamente a mesma coisa. Os dois autores mostram os valores da sociedade que são muito parecidos hoje com o que era no passado. Explica para nós por que importa isso. Como é que a gente pode transformar a realidade hoje ao ler, por exemplo, Paulo, esses clássicos, essa literatura que mostram um Brasil de antigamente que a gente não está acostumado a falar sobre? Eu acho que tem um ponto que acho que talvez seja o mais fundamental de todos. Eu estava até conversando essa semana com os amigos e eu disse o seguinte. Falei assim, se você pega, por exemplo, um europeu, um francês, hoje, é um sujeito que pode ser um sujeito medíocre, desinteressado, não está nem aí, só quer trabalhar, ganhar o dinheirinho dele lá e tal, não sei o quê. Esse sujeito, se ele está meio avoado das ideias, ele tropeça, ele cai dentro do Louvre, aí a vida dele, ele toma um impacto com aquilo ali. Então, os referenciais, mesmo que físicos, o sujeito passa na frente de uma catedral daquelas europeias, o sujeito toma um susto e aquilo conecta ele com a história, com o tamanho daquilo, com a grandiloquência que aquilo comunica e tal. Então, tudo isso traz um referencial para uma pessoa e faz com que ela não se desconecte completamente nem do seu tempo e nem da história do seu país, da nação e tal, e da história da humanidade. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso. Então, é um país que está sempre recomeçando, é um país que não tem memória, é um país que quando a gente vai para a escola para aprender a história do Brasil, por exemplo, a gente acaba odiando a história do país porque o modo como nos apresentam a história é o pior possível, mas não tem uma coisa boa. E eu pergunto isso todo ano para os meus alunos, eu tenho um momento das minhas aulas em que eu entro nesse assunto e tento fazer uma abordagem de filosofia da história com eles e eu pergunto e aí, o que vocês pensam da história do Brasil? Não tem um que fala, olha, teve coisas boas e coisas ruins. Não, todo mundo odeia, diz que é uma porcaria, que o Brasil é aquele país que os portugueses vieram e invadiram aqui, invadiram o território que pertencia aos bons selvagens indígenas e aí mataram os índios, pegaram lá os africanos, trouxeram escravizados para cá, trouxeram um monte de bandido, levaram ouro, levaram madeira e tal, é só isso. Então, não tem uma conexão histórica, porque a gente odeia a história do Brasil, a gente não tem uma conexão cultural com o país, porque também a gente ignora tudo aquilo que o país produziu de cultura. Quem conhece hoje um Carlos Gomes? Ninguém conhece. Quem conhece um Vila Lobos? Ninguém conhece. E ninguém está nem interessado em conhecer. E essas coisas não estão mais à nossa vista. O Brasil preserva muito pouco as suas estruturas arquitetônicas, por exemplo, os caras quebram uma coisa linda que tinha no centro de São Paulo e constroem um prédio espelhado. E vamos que vamos. Então, o Machado e também falando no caso do Brasil, o Machado é um escritor que te joga nesse lugar. Ele te conecta com esse mundo cultural que é o mundo do século XIX e que talvez tenha sido aquele período em que culturalmente o país foi mais rico e que havia uma tentativa, um esforço de se criar uma identidade nacional através da cultura. O próprio Dom Pedro II foi muito ativo nesse sentido, porque ele reativou a Escola de Artes lá do Rio de Janeiro, ele financiou pintores, artistas para estudar na Europa, para voltar para o Brasil e trazer para cá o know-how que eles aprenderam lá. Então, foi um momento de desenvolvimento cultural muito interessante, mas a gente não tem mais contato com isso. Então, o brasileiro perdeu o contato, ele não tem uma memória cultural porque é importante, é aquela formação da imaginação moral que te situa, que te conecta com o passado, que te coloca no presente e que te ajuda a olhar para o futuro. Então, a gente não tem, você olha para trás, você não vê nada ou vê aquele monte de desgraça e aí você olha para o teu presente, você só enxerga essa confusão que a gente está vivendo hoje e você não tem condição de olhar para o futuro. Então, acho que o Machado, de alguma maneira, ele te joga nesse mundo cultural, nesse mundo político estranho, ele entendia muito bem disso e era um excelente analista da realidade política e mais do que isso, da psique daquele tempo, que é a mesma de hoje, não mudou nada, então é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Então, quer dizer, você lê o Machado e parece que você está lendo um negócio de agora, mas ele trabalha muito bem com essa psique, com esse modo de pensar do brasileiro do século XIX que é o mesmo de agora. Eu acho que essa é a maior virtude que eu acho que o Machado tem. Perfeito. O que é a imaginação moral para conceituar e para nós e para a audiência? Imaginação moral é uma série de valores que a gente vai construindo ao longo do tempo e que faz justamente esse objetivo de conectar a gente com o passado, de situar a gente no presente, de ajudar a gente a se projetar para o futuro. Então, um exemplo simples. A literatura tem essa capacidade de fazer essa conexão tua com o autor ou com aqueles valores que o autor tinha como importantes. A pintura faz isso, a música faz isso. Então, as artes têm essa capacidade de preencher o nosso imaginário com aqueles componentes culturais e de valores que vão ajudar a gente a se situar. Então, se fala sobre imaginação moral no sentido de o que as artes, por exemplo, carregam, e a literatura é muito profunda nesse sentido ou são exatamente esses valores. Então, eu sei, por exemplo, quando eu leio a teoria do medalhão, que aquilo é uma sátira e que, na verdade, eu preciso entender aquilo no sentido inverso. Então, esse tipo de sacada que um artista tem ou que um escritor tem faz eu refletir a respeito daquilo. E aquilo forma a minha imaginação não necessariamente é uma coisa pré-racional, digamos assim, então imagina quando você lê um conto de fada, sei lá, a Branca de Neve, não, a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, você lê Chapeuzinho Vermelho, se você é uma criança, você não vai racionalizar aquilo de maneira alguma, mas quando você lê na vida adulta, você fala, caramba, né? O que que essa menina vai lá ver a avó toda diferente? Por que que não foi embora? Ficou perguntando pra que que é esse nariz? O que que é essa boca, né? A gente vai raciocinar isso depois. Quando a gente lê A Roupa Nova do Imperador, por exemplo, do Hans Christian Andersen, se você lê aquilo hoje, adulto, você fala, ah, é o que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje. Tá todo mundo disfarçando, fingindo que tá vendo tudo, que conhece tudo e ninguém tá entendendo nada. Por quê? Porque ninguém quer passar por ignorante. Então, se você lê isso quando criança, o efeito imaginativo que isso produz é como se fosse um recipiente em que você vai colocando elementos morais e formativos ali dentro e aí, quando você estiver na vida adulta e você precisar trabalhar com a razão, a razão vai acessar esses componentes imaginativos e vai ajudar a gente a entender como é que as coisas funcionam de maneira racional. Então, uma imaginação bem formada ela gera uma razão bem formada. Então, acho que é mais ou menos isso. São aquele conjunto de componentes culturais e morais que vão preencher aquela área da nossa cabeça, do nosso cérebro, da nossa memória que depois vai nos ajudar a encarar os problemas mesmo, a entender os problemas de maneira mais profunda. Cara, que sensacional, porque esses tempos, uns anos atrás, um, dois anos atrás, eu estava numa conversa com pessoas instruídas, pessoas brasileiras instruídas, todo mundo já tinha passado por alguma faculdade, pelo menos, e daí, no meio da conversa, eu citei eu citei ah, isso o rei está nu e as pessoas não entenderam. Entendeu? É impressionante como facilita na linguagem, porque, tipo, eu falo, está no meio de uma conversa, fala, ah, o rei está nu. Cara, é todo um arcabouço de um conhecimento que está sintetizado em uma frase para explicar aquela situação. É mais ou menos isso, né? E aquelas pessoas, porra, eles são brasileiros que nem eu, instruídos numa faculdade e os caras não conseguem entender essa coisinha, cara, esse trechinho de uma coisa banal, assim, a coisa, eu me lembro que eu aprendi isso, eu e o meu irmão, assim, a gente era criança sobre o rei está nu, essa história do rei está nu, porque era um livrinho que a gente tinha, eu não li o original, mas a gente liu um livrinho que contava, um livro infantil que contava a história do rei nu, que entra na tua cabeça aquilo e serve para o resto da vida, assim, o cara está fazendo uma besteira, ninguém tem coragem de dizer que ele tem uma besteira porque ele tem poder, entendeu? Então, o cara está pelado, só que está todo mundo quieto, é isso que eu estou falando, só que tu te trava, daí, como é que eu vou seguir essa conversa? esses caras não entendem isso. Exatamente isso. Um livro que eu sempre cito de exemplo é o Pequeno Príncipe, que é um livro hoje negligenciado, virou o livro das Misses, e aí a gente acha que é um livro bobinho e tal, o Pequeno Príncipe é um livro sobre morte, toda a reflexão do Santa Esoperia ali é uma reflexão sobre a morte mesmo, porque é isso que acontece lá no final, mas quando você lê enquanto criança, você acha divertido aquela coisa da cobra, aquela coisa da raposa, não sei o que, mas aquilo tem, quando o Pequeno Príncipe fala assim, olha, eu nunca renuncio a uma pergunta que eu fiz, se eu perguntei uma coisa, e a pessoa não responde, ele repete a pergunta, vou perguntar de novo, então assim, ou quando ele vai embora daqueles planetinhas que ele passa primeiro, ele fala, nossa, mas os adultos são muito estranhos, muito esquisitos, então quando você vai lendo aquilo, à medida que você relê o Pequeno Príncipe ao longo dos anos, e eu também não tive a oportunidade de ler quando criança, mas eu venho relendo o Pequeno Príncipe, já reli muitas vezes, e cada vez que você relê, você fala, caramba, não tinha percebido isso aqui, é um livro que vai se desempacotando para você, o nível de compreensão vai aumentando a cada releitura, então é isso, é aquele negócio que o Italo Calvino fala, então quer dizer, um clássico é um livro que você nunca está lendo, você está sempre relendo, porque cada vez que você relê, a história te traz um elemento novo, a história se conecta com você outra vez, então esse é o poder que a construção do imaginário tem, esse exemplo que você deu, o Júlio é ótimo, você fala, o rei está nu, nessa frasezinha tem um mundo de coisas aí embutido, que uma pessoa que já leu a história nunca vai se esquecer, e ela vai usar isso, ela vai usar isso no mundo da razão, ela vai usar isso no dia a dia, tu aplica isso no dia a dia, se tu não tem esse conhecimento, o fato ocorre na tua frente e tu não consegue entender ele, essa é a sacada, está no teu artigo lá, inclusive, está ocorrendo algo na tua frente, que tu não consegue descrever, porque tu não tem linguagem suficiente, já teve um autor no passado que explicou para crianças isso, nós somos adultos e não estamos estendendo esse fenômeno, como assim, cara? óbvio que tu tem essa conexão, como agora com o nosso podcast aqui, a gente está tendo contato com muita gente com uma sabedoria muito maior que a minha, falando por mim aqui, e daí, eu estou tendo muito mais citações sobre a Odisseia, que eu não tinha contato, eu tenho 36 anos, eu não tive contato com a Odisseia em toda a minha vida, daí, esses tempos atrás, tipo, Odisseia é algo que aparentemente conecta o mundo ocidental, como um todo, está todo o mundo ocidental conectado naquelas bases lá, e várias coisas do nosso dia a dia são explicadas lá, e daí, esses dias, uns meses atrás, eu passei por uma coisa muito ruim na minha vida, assim, pessoal, impressionante, a primeira coisa que eu pensei, o que o Ulisses faria, olha a coisa bizarra, sabe? O que o Ulisses faria nessa situação aqui? Daí, depois eu fiquei procurando, assim, pô, o que o Ulisses faria nessa situação que eu estou passando, porque eu estou passando uma situação ruim, o Ulisses passou por coisas terríveis, e ele tomava decisões, ali, O que eu faria nessa situação? Isso é muito bacana, cara, isso nos conecta de um jeito muito legal, assim. Não é à toa que o Platão fala que o Homero é o educador da Grécia, né? Ele tem as ressalvas que ele faz lá na República aos poetas e tal, porque os poetas atribuem sentimentos aos deuses, e isso é ruim, mas ele fala que o Homero é o educador de toda a Grécia, né? Então, e não é à toa também que no sistema de formação, de uma sociedade lá na República do Platão, a primeira coisa é o quê? É você contar os mitos para as crianças. A criança entraria lá na escola do Platão, e a primeira coisa que ela ia aprender seria os mitos, seriam as histórias, né? Biblicamente, acontece isso também. Então, quando acontece a libertação lá do povo de Israel, lá do Egito e tal, e aí Deus fala para Moisés, ó, você vai contar essa história para as crianças, você vai repetir essa história quando elas perguntarem o que aconteceu? Você fala, aconteceu isso, aí você conta a história de como milagrosamente o senhor tirou o povo do Egito da escravidão, então ficar contando isso repetidamente, você vai preenchendo o imaginário da criança, e aí lá na vida adulta ela vai conseguir recorrer a isso, como você falou aí muito bem, a respeito até do Ulisses, que é uma jornada, como diz o Chesterton, a Ilíada toda a vida é uma batalha e na Odisseia toda a vida é uma jornada, uma jornada de retorno para casa, que é impressionante, que também está tudo ali. E o nosso bom português tem uma palavra para isso, porque é um perrengue a vida dele, é um perrengue desgraçado, é só bronca que ele enfrenta, é só bucha, é só bucha, e a mulher resistindo lá, os caras investindo, e ela resistindo, então é isso, essa é a virtude que as artes têm, mas sobretudo a literatura, porque ela é, é você que monta todo o cenário ali, fica tudo dentro da tua cabeça, um filme é legal, é legal, é bom, uma história de banda desenhada, um quadrinho é legal, é, mas a literatura ela te aguça a montar tudo aquilo, você monta o cenário todo, ele está descrevendo ali, mas você vai montando na sua cabeça, então isso é, é uma coisa que só a literatura tem, né? Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento, Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas. Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema, e se você está pensando em comprar uns Bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança, talvez para o seu filho, para o seu neto, ou para você, daqui a muito tempo, para isso que existe Hardware Wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira do mercado, que é a CodeCard. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. E uma das colunas que a todas as colunas desses livros que estão sendo citados vão estar na show notes, que é só entrar no nosso site e acessar lá no episódio, os links da Amazon e tal. E as colunas do Paulo na Gazeta do Povo. Tem três colunas que eu separei aqui para a gente, para botar na show notes. E numa delas, o nome dela é Hans Christian Anderson e o Triunfo da Imaginação Moral, onde tu apresenta, onde tu fala sobre a necessidade justamente desses contos serem ensinados para as crianças para formar a cadeia de valores que vai permitir elas terem uma vida mais virtuosa. É possível, na tua visão, Paulo, construir uma sociedade ética, funcional, que prospere sem ter essa base? Isso é uma peça fundamental, esses contos, essas histórias, na formação da criança para ela depois ser um adulto melhor? Ah, eu acho que é fundamental. Assim, dá para construir sem isso? Ah, dá, né? Nós somos um exemplo disso, né? Mas a gente fica assim como a gente está hoje, né? É, a gente fica como a gente... Dá para construir, mas fica capenga como a gente é hoje. Porque, cara, assim, pega qualquer um desses nossos ilustres deputados e senadores, sei lá, e vê o nível cultural e intelectual dessas pessoas. Então, é isso, é o retrato do resultado de você ter uma sociedade em que as pessoas desprezam a cultura. E o fato é esse mesmo. Então, a gente não entende, a gente foi acostumado a desprezar a cultura e achar que a cultura é só aquilo que está acontecendo no mainstream, na televisão, naquele momento, a moda e não sei o quê. Então, a gente não tem esse... A gente não faz questão de formar um conjunto cultural que vai ajudar o nosso país a se estabelecer. Aquilo que eu falei antes. Então, todo mundo no Brasil, parece que a pessoa nasce... Quando ela começa a entender um pouco as coisas, ela acha que o mundo começou com ela. Ela não tem nenhum estímulo a imaginar que, assim, não, cara, o mundo já existia antes de você. Você não é o dono do pedaço. As coisas não vão correr exatamente como você imagina que elas vão correr, porque tem toda uma história por detrás de você, tem toda uma construção por detrás de você que você está perdendo. Então, quando eu vejo jovens, os meus alunos mesmo hoje, você olha para um jovem de hoje, ele não consegue entender porque o mundo é assim. E ele fica toda hora tentando construir o mundo a partir dele próprio. Assim, cara, não vai dar certo. você vai ficar batendo cabeça aí, porque você pode recorrer a milênios que estão para trás de você que podem te ajudar a entender uma situação do teu presente agora e você não entende. Você fica perdido aí porque você fica tentando construir um mundinho próprio seu, né? Então, é fundamental, é fundamental. E é muito triste que a gente não tenha isso mais, pelo menos, né? Temos perdido isso de vista. Mas, fazendo advogado do diabo aqui, olhando os países ocidentais desenvolvidos, tem uma representação muito grande nas pessoas jovens, pessoas que não simplesmente... É exatamente isso que você descreveu. Elas não dão valor nenhum para o que vem do passado, elas não entendem os fundamentos que permitiram o próprio país dela se desenvolver, quais foram as ideias e os valores, e hoje elas querem botar tudo na fornalha. O que está acontecendo por exemplo, sei lá, numa França, nos Estados Unidos, numa Inglaterra, quando tem esse mesmo tipo de comportamento que a gente vê aqui no Brasil? Não, eu acho que é meio que um espírito do tempo assim mesmo, eu acho que ninguém está livre disso. Eu acho que é um espírito do tempo, então essa construção dessa mentalidade, digamos assim, revolucionária, destrutiva, que a gente tem hoje, que permeia, e talvez na Europa a coisa esteja ainda mais grave do que no Brasil, eu acho que passa por uma transformação, acho que aquela coisa do pós-guerra que mexeu com um monte de gente, aí aparece aqueles intelectuais malucos, e eles, de certo modo, moldaram a cultura do século XX, a partir do pós-guerra e tal, aqueles caras, mesmo os marxistas, estruturalistas, pós-estruturalistas, aquela tralha toda de gente dentro das universidades lá da Colégio de França e coisa e tal, eles foram tentando, digamos assim, compreender o que se passava, a partir da perspectiva que eles tinham, da visão de mundo que eles tinham e das influências que eles tinham, e botaram esse negócio para correr na sociedade. soma-se a isso também que muitos desses intelectuais também eram artistas, sei lá, o Sartre, por exemplo, que era um filósofo e também era um dramaturgo, então escreveu, fez arte, e era um intelectual público que dava muita opinião, dava muita entrevista, ele era mais um intelectual público até do que um filósofo. Então a mentalidade do século XX já é uma mentalidade de desconstrução, digamos assim, de rejeição, porque os caras chegaram à conclusão que o mundo como ele foi formado até as duas grandes guerras, tudo aquilo que a gente construiu nos levou à bomba atômica, então tem que recomeçar. E eu acho que é um pouco isso, então a Europa passa por isso com mais intensidade, porque as coisas começaram lá, essa loucura começa lá, e eu acho que a gente, mesmo assim, mesmo assim, na Europa, se você, se aquilo te incomodar, você tem a quem recorrer com uma certa facilidade, se você se sentir mal com aquilo que está acontecendo, você olha para um lado, olha para o outro, você vê algum referencial que você possa pegar e segurar, aqui a gente não tem. Então o brasileiro fica confuso e ele está ao mesmo tempo confuso e com a vista turva e ele não consegue enxergar nada que ele consiga agarrar e falar, não, eu tenho aqui um porto seguro que não vai me deixar descambar absolutamente. É muito mais difícil, né, aqui no Brasil a gente encontrar essa cadeia de referências, porque o Brasil é um país jovem, né, nasce já na modernidade, quando a coisa já na Europa já estava meio declinando, o Brasil aparece, né, surge, né, então não deu nem tempo de se desenvolver a contento, é, e talvez os Estados Unidos seja uma coisa excepcional mesmo nesse sentido, porque também é um país jovem, né, mas que conseguiu construir um arcabouço cultural importante, mas é isso, acho que aqui no Brasil a dificuldade da gente aqui é exatamente se você se sentir incomodado com o que está acontecendo aqui, você não encontra referência. Por isso que, por exemplo, a gente quando fala de conservadorismo brasileiro, muita gente pensa nos gringos, né, pensa lá no Edmund Burke, pensa no, né, e o cara não consegue entender que aqui nós tivemos aqui um conservadorismo intelectual pujante, lá, mesmo no Joaquim Nabuco, no João Camilo de Oliveira Torres, a pessoa nem sabe que essas pessoas existem hoje, né, e aí ela vai buscar lá fora, no Roger Scruton, né, e tenta ficar encaixando aquele referencial anglo-saxão aqui no Brasil, né, o que também é uma dificuldade, né. Sim. Muito bem. Esse negócio dessa teia que conecta com a história do passado, puxando o assado de novo pro Gaúcho, né, no Gaúcho tem bastante disso, né, tem muito disso, assim, a criança, desde pequena, pelo menos no interior, não sei como é que é, em Porto Alegre, mas desde pequena tu tem, tu escuta as histórias da revolução, dos caras que atravessaram o Guaíba no 20 de setembro, invadiram Porto Alegre, aquela revolução durou 10 anos, até que, e daí no fim o Gaúcho não perdeu, mas aí fizeram um acordo, né, perdeu, né, mas comemora quando tivesse ganho. Mas é um negócio que é impregnado na cabeça de todo o Gaúcho, assim, de quase todo o Gaúcho, assim, que tem aquela narrativa, aquela história que aconteceu aqui nos Estados Unidos, hoje o meu filho tá numa escola, ele tem 3 anos, né, eles escutam as histórias de George Washington, de Benjamin Franklin, essa começa, assim, sabe, começa aos pouquinhos, coisa que no Brasil a gente, e se escuta com orgulho, né, diferente, é que nem tu falou no início da conversa, né, no Brasil os professores ensinam as histórias do passado do Brasil sempre com uma tristeza, assim, sempre com uma culpa, sempre com uma, não, pô, tem felicidade, tem coisa bonita pra se fazer, sabe, eu não vou parar no meu dia a dia e pensar o que Bento Gonçalves faria agora, eu não tenho Bento Gonçalves como referencial na minha vida, mas assim, é algo, é algo bacana que foi feito no passado, entendeu, o cara foi preso na Bahia, fugiu do Forte da Bahia nadando até um barco, sabe, tem umas coisas épicas, assim, os caras que atravessaram o Seival, que era um barco que eles atravessaram no seco durante, sei lá, pra pegar o outro por trás lá, o cara foi muito, tem histórias bacanas pra se contar, que a gente aprende desde criança, que na história brasileira deve ter também, a gente não entende, né, essa conexão, essa coisa, é contar as coisas bonitas e heróicas do passado, né? Sim, é assim, não tem história de nenhum lugar e nenhum país que tenha acontecido de modo linear, de modo bonitinho, então, quer dizer, a história é feita disso, é de contradições, é de, como dizia o Gilberto Freire, de antagonismos, né? então, essa tentativa de se pensar a história de uma maneira de purificar a história, digamos assim, então, quer dizer, você demoniza o passado e projeta uma história idílica para o futuro, os marxistas fazem isso o tempo todo, então, por isso que os caras, eles contam a história do Brasil como uma coisa tudo ruim, né, uma história de dominação, cara, você pergunta pra uma pessoa comum hoje sobre a história do Brasil, você fala assim, ah, ah não, o que as pessoas costumam dizer assim, é porque os portugueses levaram o nosso ouro, aí você fala, nosso de quem? Como assim, nosso ouro, né? Eu sei, era quem? É isso, tá, mas as pessoas entendem como se elas, aqui, o brasileiro de hoje, fosse aquele indígena que vivia aqui e o português fosse um alienígena, né? Não, cara, você é fruto disso também, né? Aí o cara fala, vai lá tacar fogo no Borba Gato aqui em São Paulo, né, porque aí o Bandeirantes era um escravocrata e não sei o que, não sei o que, aí você fala, meu amigo, provavelmente se os Bandeirantes não tivessem feito o que fizeram, você nem moraria no Brasil, talvez você morasse no Uruguai, talvez você morasse no Paraguai, é, porque o Brasil só tem o tamanho que tem porque os Bandeirantes foram heróicos, o suficiente pra se enfiar no meio do mato, e sair conquistando territórios e fazendo acordos e eventualmente fazendo guerra mesmo contra indígenas e tribos e tal, é a história do país, né? Então assim, ah, foi ruim ter feito isso com o... pô, hoje a gente pode fazer uma avaliação, ah, poderia ter sido diferente, mas a história é o que é, mas a gente precisa entender os processos históricos como eles são, né? e não ficar tentando fantasiar. Só um parênteses sobre os... sobre as histórias dos Bandeirantes, né? Tem uma história do Raposo Tavares que é magnífica, porque ele deu uma banda muito louca, assim, o cara se perdeu, subiu o Mato Grosso, foi sair lá no Amazonas, assim, 1700 de escambau, 1600, sei lá quando que foi aquilo, ele deu uma banda completamente sem sentido, assim, ele se perdeu, quase morreu de fome, porque ele atravessou o Amazonas do nada, sem eira nem beira, saiu lá em Belém, se eu não me engano, e por causa dessa banda louca que ele deu lá, ele... a Amazônia hoje é do Brasil, daí os caras, quando dividiram a Amazônia lá entre... ah, de que lado é? Ah, não, pelo Raposo Tavares ter feito... Tô simplificando aqui, tá? Historia dos que estão nos ouvindo, a coisa é mais complexa do que isso, mas o argumento dos reis lá quando foram dividir foi pro lado português porque o Raposo Tavares deu essa incerta, assim, o cara completamente perdido lá, só passou por lá e virou brasileiro. Cara, isso é uma história que é muito legal de se contar pra uma criança, muito legal, porque o cara perdidaço lá, fez um negócio louco e hoje a Amazônia é do Brasil, pô, que coisa, assim, por causa de um pequenininho detalhe, hoje a Amazônia é do Brasil e a gente tem que cuidar da Amazônia, sei lá, coisa assim, seria uma coisa legal de se investir nesse tipo de história e deve ter tantas outras, né? Tantas outras, só comparar. Tem uma que eu conto o tempo todo hoje que eu acho uma das histórias mais fascinantes, assim, da história do Brasil, que é a história do Henrique Dias. Então, você imagina que o Henrique Dias era um homem negro que, no século XVII, ele, no contexto da Batalha dos Guararapes, né? Quando os holandeses estavam tentando invadir e lá os portugueses estavam tentando proteger o Brasil e tal. Primeira batalha do exército brasileiro, né? Considerada a primeira batalha do Brasil. cara, esse Henrique Dias, ele aparece do nada, ninguém sabe se ele tinha sido escravo, se ele já era um homem livre, mas ele, todo mundo sabe que ele era um homem preto, né? Tem gravuras dele, em todas ele é descrito como um homem negro mesmo, assim. Então, ele se alista no exército dos portugueses, ele vira um herói de guerra na Batalha dos Guararapes, ele perde um braço e luta heroicamente, e aí vira um herói da Batalha dos Guararapes, e aí ele pede para que ele ficasse ao comando de um batalhão só formado por escravos. E aí lá, o governador lá do lugar concede isso a ele, então ele vai para a guerra com um pelotão só de pretos escravos. E os caras fazem miséria lá nas guerras, naquelas batalhas lá de... para assegurar, né, os portugueses, o domínio dos portugueses no Brasil, de tal modo heróica que o Henrique Dias é convidado a ir para Portugal para receber uma condecoração da rainha. Ele vai para Portugal, recebe uma condecoração, ele vai duas vezes para lá, inclusive, e quando ele volta, ele faz um pedido para que ele governasse sobre aquele pelotão que ele comandou na batalha lá dos Guararapes, e então aí todos aqueles caras daquele pelotão são libertos e ele vira uma espécie de prefeito de uma comunazinha com aqueles caras lá e ele lá no meio. O cara foi condecorado em Portugal, o cara tem carta, por exemplo, dele, isso tem registro mesmo, cartas, por exemplo, que ele enviava para a rainha de Portugal por causa de preconceito que ele sofria aqui. Ó, o general fulano de tal, está me tratando mal, não sei o que, manda uma carta, aí a rainha mandava uma carta, volta, respeita o homem e tal, porque ele é um herói nosso, não sei o que. porque, veja, cara, um homem negro, no contexto que a escravidão estava começando no Brasil ainda, né? E aí você fala, pô, isso é o Brasil, né? A história do Brasil é esse troço maluco mesmo e você tem no meio de, para mostrar também para as pessoas que o negro não foi só escravo no Brasil. Então, você contar isso para uma criança negra na escola, por exemplo, pô, muda completamente o modo como ela se enxerga, o modo como ela enxerga o Brasil, como ela enxerga a história do país, esse monte de confusão que aconteceu aqui, assim. Então, isso é fundamental, né? E não criar a criança achando que a história do Brasil, que o Brasil é o que é, porque os portugueses vieram aqui invadir aquela história toda maluca que a gente aprende na escola, né? Pois é, Paulo, você comentou sobre Portugal antes e como as pessoas têm essa visão de que os portugueses vieram tirar o nosso ouro, tirar o pau do Brasil, e é por isso que logo somos pobres ou somos isso, todos os problemas são culpa do que aconteceu há 500 anos atrás, como se, tipo, ninguém agora tivesse nenhuma responsabilidade ou responsabilidade não só pelo que aconteceu agora, mas pelo que vai acontecer, né? Então, essa eterna transferência de responsabilidade para quem já morreu há muito tempo. Exatamente. Isso é, como é que a gente quebra isso? Como é que a gente muda essa mentalidade, é só explicar a história do brasileiro, do Brasil, porque, só um último parêntese, eu mesmo já cometi várias vezes esse problema, eu estou acostumado a ouvir de palestras antigas, sempre o negócio do Brasil, sofre do patrimonialismo, blá, 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 sempre culpa dos portugueses, e foi numa entrevista com o Lucas Berlanza, que é o presidente do Instituto Liberal que a gente gravou aqui, ele falou, a gente começou a discutir os problemas do Brasil, como um problema enorme, e daí ele falou, podia ser muito pior, ele disse assim, é verdade, podia ser muito pior, e a gente não dá valor para isso também, imagina na cena, sendo Yu-Gi-Gi-R lá na China, imagina que horror, isso é só um pedacinho, podia ser muito pior o Brasil, então, como é que a gente resolve? Dois minutos para resolver o Brasil. 522 anos agora, hein? Cara, eu acho que a educação é a única maneira de a gente resolver esse problema, não tem, eu acho que é um problema que a gente só vai resolver a longo prazo, mas é um problema que só se resolve ou só se começa a resolver na educação básica, eu acho, eu acho que as crianças, acho não, eu estou vendo isso acontecer, o jovem está chegando na idade adulta completamente desconectado da realidade, é isso que está acontecendo, então, a gente não consegue entender o nível de desconexão que esses jovens de hoje estão passando, e eu tenho um filho adolescente que tem 17 anos que é meu aluno, inclusive, na escola, que dorme na minha aula, está ouvindo aí? É, exato, é meu aluno no terceiro ano do ensino médio, assim, então, assim, eu olho para o meu filho mesmo, olho para os meus alunos, olho para os meus sobrinhos, assim, então, é uma desconexão absoluta, absoluta, então, isso é muito complicado, o que essa molecada vai ter de referência para tocar a sua vida, o que essa molecada vai ter de referência cultural, porque é importante você ter um referencial cultural, para você poder se situar nas coisas, a literatura e as artes te ajudam a entender que o mundo não é perfeito mesmo, o ser humano faz besteira, que pisa na bola, que erra para caramba, e que muitas vezes é preciso ser prudente em relação às coisas que a gente vai fazer ou falar, e se você não tem nenhum referencial, você fica um átomo solto no mundo, e, como eu falei, tentando construir um mundo próprio seu, ao passo que você tem todo um legado, civilização é legado, então, o medo que existe e que eu costumo dizer é que a gente está num caminho de declínio civilizacional que pode levar a gente a uma situação insustentável, assim, enquanto nação, né? Por quê? Porque a gente não consegue transmitir o legado. O Ocidente está passando por isso. Não é um, assim, o Brasil tem que reagir, não estou dizendo que a culpa, que eu estou tirando a culpa, né? Mas o Ocidente está passando por isso. O Ocidente está passando por isso, mas é o que eu falei, então, assim, o Ocidente está passando por isso, mas aqueles que têm esse arcabouço cultural ainda palpável, eles podem ir lá na hora que tudo estiver esquisito e falar, tá bom, ó, tem isso aqui, agarra aí. E nós não temos. Eu acho que esse é o grande problema. É que num momento em que, num ponto de inflexão, que eu acho que está por vir no nosso contexto, a gente vai ter muita dificuldade de se reorientar, porque a gente não tem mais esse referencial todo. ele existe, ele está aí e tal, mas as pessoas nem sabem onde é, o que procurar, aonde. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E é um desafio da educação mesmo. Tem que começar lá no comecinho e, aos poucos, transformando isso. Mas, para isso, precisa de professores que têm capacidade de fazer isso. Onde eles estão? Então, as universidades não formam ninguém mais. É, exatamente. Estão falando mal do governo na sala dos professores. Aqui nos Estados Unidos tem o problema desses tiroteios em massa, que é um problema da nação. É que a esquerda tem a sua leitura, que é porque as pessoas têm arma, sempre é essa a resposta. Ocorre isso, porque as pessoas têm arma. Porém, esse tempo falando com um cara que tinha posicionamento de esquerda, um cara me falou o seguinte, que conecta muito com isso que tu acabou de falar. As pessoas aqui, ele não falou de armas, ele falou assim, as pessoas aqui, hoje, elas não têm mais conexão com o seu vizinho, não têm mais conexão com a sociedade que elas estão inseridas, elas estão nuclearizadas, elas estão fechadas. Então, esses jovens, ele não tem, ele não consegue ver a importância daquela escola para o todo. Ok, um adolescente nunca gosta de escola, sempre tem aquele ranço com a escola, mas assim, existe algo, um limite, para tu não gostar da escola, ok? Tu não gosta, mas tu vê que existe uma importância da comunidade. Então, assim, existe essa desconexão do trabalho em grupo, do trabalho, da conexão com quem está na volta, isso é ocidental como um todo, né? E daí, tu falou na tua última resposta sobre o brasileiro não saber nem onde procurar os referenciais. Aqui, eles têm os referenciais deles, eles buscam esses referenciais, que eu acho que eles vão conseguir sair dessa pelos seus referenciais, mas num dos textos que vão estar nas show notes, tu tem uma definição do T.S. Eliot, que fala que uma cultura avançada, madura, ela produz os seus clássicos, né? E tu cita, eu já estou dando spoilers aqui do artigo, desculpa, mas tu cita que o Brasil tem os seus clássicos, então, tu está chegando a uma conclusão que o Brasil é uma cultura madura, por ter os seus clássicos seguindo a lógica do Eliot. Mas, então, a tua solução seria essa cultura madura se conectar com o seu povo, porque ela está desconectada? É isso? A gente conseguir se conectar com aquilo, a gente chegar e encontrar esses clássicos, a gente ler esses clássicos, seria isso? É, porque, assim, quando a gente pensa, quando, porque o que o Eliot diz é assim, quando que um clássico surge, né? Ele surge quando a sociedade está num nível de amadurecimento cultural suficiente para que ele seja produzido. Então, o Machado de Assis, o Lima Barreto, eles estão vivendo nesse Brasil que é um Brasil culto, né? A sociedade do século XIX, você pensa na política, com todos os problemas que a gente tinha, então, você tem o José Bonifácio, você tem o Nabuco de Araújo, você tem, né, você tem gente muito boa, muito capaz, você tem Visconde Uruguai, você tem Visconde Cairu, você tem homens altamente cultos que estão ali vivendo, discutindo a política, você lê um texto, um discurso de um político desses do século XIX, rapaz, é um negócio, assim, obra literária, então, você tem um país que, apesar dos pesares, apesar de ter escravidão e não sei o que, e tal, de todos aqueles problemas que a gente tinha, você tinha uma elite no Brasil que era muito bem preparada, apesar de ser um país de analfabetos, né, a elite era muito bem informada, muito bem educada, então, a cultura brasileira naquele período era uma coisa valorizada, você pensa, por exemplo, no Francisco de Paula Brito, um outro homem negro que eu sempre trago como referência, que ele é considerado o primeiro editor brasileiro, o primeiro editor a publicar obras de romances, né, que não publicava só coisas técnicas, né, o Paula Brito, ele, você imagina, um rapazinho pobre do interior lá do Rio de Janeiro, que vai para a capital com o seu avô, que era um homem que era do exército, mas ele também era um artista e tal, ele começa a trabalhar numa tipografia, né, e aí ele começa a juntar uma graninha, né, até ele conseguir comprar um tipógrafo usado, abre uma portinha lá, bota umas coisas de armarinho para vender junto e tal, e como é, um empreendedor nato no século XIX, e a sua editora, depois de um tempo, vira uma das maiores editoras do Brasil, e esse cara, o Francisco de Paula Brito, foi o que primeiro deu emprego para um jovenzinho de 15 anos, que é o Machado de Assis, o Machado de Assis trabalhou com o Paula Brito, foi o Paula Brito que publicou os primeiros poemas do Machado, os primeiros textos, né, e os dois primeiros romances que o Machado traduziu, ele publicou, publicou o primeiro romance do Machado de Assis, que eu não lembro agora qual é o texto, mas enfim, e esse mesmo do Paula Brito tinha uma sociedade chamada de sociedade petalógica, que era na casa dele, em que se reuniam lá, intelectuais, médicos, artistas e tal, então ele fazia encontros lá, tertúlias e tal, e os caras ficavam discutindo cultura, né, e ele tem, teve um jornal durante muitos anos chamado Marmota, Marmota, aí depois mudou de nome, Marmota Fluminense e tal, mas era esse jornal, a Marmota, ele, por exemplo, ele publicava, é, croquis de, de coisas de estilista, de roupas, né, europeias que eram publicadas lá fora, ele importava isso, publicava no jornal dele, publicava traduções do esopo, né, das fábulas do esopo aqui no Brasil, então assim, cara, assim, o ambiente cultural era muito rico nessa época, os caras traduziram muita coisa no século XIX, muita coisa boa, interessante, que, então era, era um período de, de, de amadurecimento cultural, e aí, claro, é possível surgir o Machado nesse contexto, né, e agora, hoje, por exemplo, como é que, como é que um clássico surge no Brasil de hoje? é muito difícil, as pessoas não conseguem nem assimilar a coisa toda. Bom, mas deixa eu fazer um contraponto a isso, até citar, citar antes a qualidade dos nossos políticos, né, tem um dos contos aqui do, vai estar na show notes do Machado, que é o Velho Senado, e todos, vários desses nomes aí que tu citou, eles eram senadores, eram pessoas diferenciadas, e tu compara com o nível de senadores hoje, é claramente uma diferença, assim, é brutal, até porque é maior parte dos senadores hoje, tem algum processo crime contra eles, então só nisso já dá uma boa diferenciada, mas realmente, assim, ele vai citando um por um, assim, ah, discurso do fulano, de quem é herói, desse, daquilo, e é um pessoal diferenciado, então, mas, tu não acha, Paulo, que tem, eu tenho, eu sou um otimista por, por DNA e por crença, e eu tô procurando, assim, qual é a saída, como é que a gente pode melhorar? Tu não acha que tem uma razão para ter esperança, considerando que, por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo, que é um podcast pequenininho e tal, tu tem o teu podcast também, o fato da internet, como o Júlio também comentou, ter todos esses vídeos, todo esse conteúdo, isso não, ao meu ver, isso me dá muita esperança, porque mostra que tá, pelo menos, essa é a minha avaliação, que tá acontecendo, não um renascimento, mas uma oportunidade de muita gente que nem, que não teve um profundo interesse na época de escola, e eu me incluo nisso, eu li alguma coisa de Machado de Acesa, eu nem lembro que livro eu era no colégio, e eu saí, tipo, literatura, não lia, não lia, hoje em dia eu tenho muito mais interesse de estudar, e vontade de estudar isso, do que eu tinha na época do colégio, isso por quê? Porque eu sou desafiado, intelectualmente, vendo coisas da internet, vendo vídeos, autores, pessoas, né, sem falar os contatos sociais, então, isso me dá esperança, porque eu acho que não é uma coisa que só eu tô lendo e estudando, tem muita gente que tá fazendo isso, eu acho que há 15 anos atrás era desolador, porque eu não tinha isso, tu não acha que isso dá uma baita de uma razão pra, tipo, ter um otimismo, assim, com o futuro, não só do Brasil, mas do mundo? Não, eu, assim, você imagina, né, vocês me conhecem, e eu vim pra docência tarde, né, e foi uma decisão absolutamente vocacional, o cara largar 20 anos de tecnologia pra ser professor de filosofia, então, só se eu tivesse maluco ou se eu acreditasse muito no poder que a educação tem, né, então, eu sempre sou otimista, porque senão a minha profissão deixa de fazer sentido, e acho que um dos grandes problemas, inclusive, da educação no Brasil, é que os professores são pessimistas, né, então, assim, eles abandonaram, o seu ofício, abandonaram tudo, e estão indo lá só cumprir tabela, então, eu sou um cara otimista nesse sentido, então, por isso que eu falo, que, assim, eu acredito muito no poder da educação, eu acho que, como vocês mesmos disseram, a internet é um mundo que a gente ainda, ainda é um cavalo que a gente não consegue domar direito, mas eu acho que, a partir do momento que as pessoas, os jovens, e todo mundo, começar a domar isso melhor, cara, ela vai virar uma ferramenta indescritível de cultura, de educação, e tal, então, acho que ainda a gente, a gente fica meio perdido, é muita informação, o jovem não consegue entender direito para que que isso, ele acha que é tudo entretenimento, mas, eu acho que a gente está num caminho em que, que é um ponto de transição, né, eu como, eu sou um pouco mais velho que vocês, e tal, mas vocês também devem ter pego um período que a internet não existia, então, pô, cara, assim, está confuso para todo mundo, né, a gente conversou um pouco antes, eu estou dando um tempinho das minhas redes sociais lá, pô, quando eu falei que ia dar um tempo, muita gente ficou me procurando, falando, nossa, aconteceu alguma coisa, o que que aconteceu? Eu falei, não, não aconteceu nada, eu só quero concentrar os meus esforços, né, então, eu vou me afastar um pouquinho, porque o fato é que a gente perde muito tempo naquilo ali, né, e, então, eu sou otimista no sentido de, a partir do momento que a gente quiser, ou que qualquer pessoa quiser, ela, com não muita dificuldade, consegue encontrar aquilo que ela precisa, né, então, eu acho que a internet possibilita isso, tem muita gente boa aí tentando pensar o país, tentando pensar a cultura, educação, então, ainda, não é que está tudo perdido, não, né, mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço concentrado de trazer essas coisas à superfície, né, para que aqueles que vêm depois da gente consigam acessar, né, essas coisas, então, eu também, de certo modo, sou otimista, eu só acho que vai demorar, né, então, talvez eu não veja isso na minha geração, né, mas eu não acho que também, ah, o Brasil vai implodir, acho que daqui a pouco as pessoas vão, porque também não dá para viver nessa loucura durante muito tempo, né, é insuportável, é insuportável, é insuportável, então, assim como a gente descobriu, redescobriu o Machado, outros também vão redescobrir, né, sim, sim, e tem um, tem um quê na imaginação moral que a gente não, a gente não adentrou muito aqui, mas, para mim, é muito importante, assim, pelo menos na minha vida pessoal, assim, dessas, dessas citações que tu tem no teu imaginário, né, de, que aqui nos Estados Unidos se tem muito do que eu vou falar sobre o George Washington, né, que se fala da tomada de decisão moral do teu dia a dia, né, como determinado cidadão faria, pô, tu tá numa determinada situação, bastante, situação brasina, como se fala no, lá no Rio Grande do Sul, tu não sabe o que fazer, que tu poderia ir por um caminho errado, e tu vai ter que ir pelo caminho certo tortuoso, tu vai ir pelo caminho certo fazendo muito mais trabalho do que fazer pelo caminho errado, por que que tu faz isso, né, por que que tu faz isso, porque, barra, fulano faria assim, né, fulano, aqui nos Estados Unidos tem o negócio do George Washington, o homem que nunca mentiu, né, que se fala que ele nunca mentiu na vida, então, bota isso como um imaginário, não, determinada situação, se eu mentir, se eu me dou bem, ninguém nunca vai saber, nunca vai saber, mas eu não vou fazer isso, porque existe essa coisa do meu imaginário de que, barra, é errado fazer isso, é errado, alguém que eu admiro não faria, né, na religião tem muito isso, é o imaginário, faz parte do imaginário, dentro do cristianismo, que é o que eu conheço, tem isso, né, tu pensa em determinados, seguido eu penso em Pedro, muito, muito eu penso em Pedro, o que que Pedro faria numa determinada situação, porque Pedro errou bastante, Pedro é bem humano, então, assim, pô, Pedro, o que que Pedro faria, que mesmo sendo daquele monte de limitação que ele tem, né, isso é uma, só pra explicar, assim, pelo menos a minha visão sobre o imaginário, né, é importante por causa disso também, né, e talvez seja uma das coisas mais principais, né, que é essa, a moral, assim, pô, eu não vou fazer isso porque é errado, cara, pelo amor de Deus, ninguém vai saber, mas eu não vou fazer, né. É que é aquela, aquela experiência, é, de você compartilhar coisas que você não viveu, então, por exemplo, igual o C.S. Lewis fala, quando eu leio a grande literatura, eu me torno mil homens diferentes sem deixar de ser eu mesmo, né, então, essa capacidade que a literatura tem de fazer você viver experiências que não necessariamente são as suas, né, e que você pode compartilhar dessas experiências, desse, dessa imensidão de autores e de personagens, né, que, que viveram antes de você e que, é, e que são criados antes daquilo que você vai experimentar, então, você ter todo esse arcabouço de referências, morais, né, sobretudo, né, ajuda pra caramba você a se situar, né, a você entender o valor da prudência, a você entender o valor da justiça, né, você entender o valor de ter uma vida virtuosa, de você, é, trilhar a estrada menos viajada, como dizia o Robert Frost no poema famoso dele, então, quer dizer, cara, vale a pena, né, vale a pena você caminhar por um caminho que seja mais tortuoso, mas que vai te garantir lá na frente uma coisa que é inegociável, que é o teu caráter, que é a tua, né, a tua honestidade, né, isso é, não há dinheiro que pague, né, e também a, a literatura também nos mostra o que acontece com aqueles que resolvem seguir a estrada que todo mundo tá seguindo, né, o caminho mais fácil, né, então, sempre tem um preço essas coisas e experimentar isso através da literatura é importantíssimo, né. Sabe que é engraçado isso? Porque o, na, na atividade empresarial, uma das primeiras coisas que tu vai fazer quando vai criar um projeto novo, uma empresa nova, um produto novo, é tu fazer benchmark, né, que é tu pegar o que já existe hoje, tu olha a melhor experiência, né, copia, adapta pra tua realidade, pra ter os valores e tal e toca adiante. E, quando tu lê livros, é tu, tu tá fazendo um benchmark, tu tá pegando histórias, tu não precisa fazer os erros do personagem, faz por conta própria, tipo, lê o livro, entende, e tu não precisa entrar no mesmo, mesmo, mesma furada dele. Então, é muito engraçado. É isso aí, é uma boa, é um bom paralelo esse. Então, é isso mesmo, você tá fazendo um benchmarking da vida, né, cara, tem coisa, tem coisa mais fascinante, né, eu tô vendo ali atrás de você, Fux, eu não sei se é o Senhor dos Anéis que tá ali atrás. Sim, esse aqui, o verdinho esse, que é o Anel do Sauron versus o Anel do Gandalf, do, do de fogo aquele, eu adoro ver se ele. Então, você imagina, você quer uma coisa mais espetacular do que você seguir a saga daquele, do Frodo? É o meu livro pro gileto. Cara, é sensacional. É sensacional, então você fala, caramba, e eu lembro muito daquela cena, eu já passei isso pra alunos e tal, e eu falo sempre disso, que é logo lá no, no livro é no, ainda no final do, no começo do segundo, mas no filme é no final do primeiro, que é aquele quando o Frodo, morre lá o, o Boromir, né? O Gandalf. Não, quando morre o Boromir, tá perfeito, sim, sim, aí ele fala, caramba, meu, já, já deu, já deu merda, eu vou sozinho, né? Eu não vou mais atrapalhar a vida de ninguém, tá? E aí ele pega o anel e some, vai embora, pra tentar ir sozinho. E aí o Sam sai correndo atrás dele, cara, e vai quase se afoga, fala, não, eu prometi que você, que eu não ia deixar você sozinho. Então você não vai sozinho, eu vou junto. Cara, isso aí é um negócio impressionante, né? O valor da amizade, né? do compromisso, do sacrifício, cara, assim, é uma baita de uma lição de vida, a leitura do Senhor dos Anéis. Então é, é impressionante. Atando com o que tu comentou antes de ler os contos e tal, o que tudo isso traz ao tu completar essa imaginação moral, é que tu, isso é o que, ao meu ver, constrói aquela consciência, que é quando tu vai fazer alguma coisa que tu sabe que tu pode te beneficiar, e que é sacanagem, é aquela vozinha lá dentro, como tem uma referência, ela diz, não, não faz, tá errado, isso não é certo, não interessa se alguém tá vendo ou não, é errado. Se tu não leu, se não tem fundamentos, se tu não acredita naqueles valores, a vozinha não aparece. É, exatamente, é isso aí. Agora, tem outro ponto que eu falei lá no comecinho, que, por exemplo, a leitura do Machado nos proporciona, que é o contato com a, a beleza da língua portuguesa. Isso é importantíssimo também, porque, assim, a primeira coisa que, como dizem aí os filósofos, a primeira investida de uma ideologia é na língua, é a corrupção da linguagem. Porque aí você começa a criar, mudar o sentido das palavras, você começa a manipular a compreensão que as pessoas têm da própria realidade, quando você manipula palavras, então, agora você não pode mais usar a palavra criado-mudo, porque aí era um escravo, os caras inventam esse troço, e jogam para a galera, e um monte de gente abraça. Então, aí aquela palavra não é mais aquilo. Então, a corrupção da linguagem é um componente importante para o estabelecimento de uma ideologia, e de uma corrupção da sociedade. E o Machado, cara, você lê, e aí eu coloquei até no final do artigo lá, alguns treços de alguns contos, que você lê aquilo do ponto de vista linguístico, é maravilhoso. O Machado tem o domínio da língua de um jeito que, além de ser uma coisa informativa e tal, e tudo que a gente falou aqui, ainda é estilisticamente bonito, ainda é, você termina de ler, você fala, caramba, como é que o sujeito escreveu um troço desse? Eu nunca teria capacidade de escrever um parágrafo como esse aqui. Então, isso também é de uma riqueza singular. Você ter o contato com a língua, e com tudo aquilo que ela carrega de valores e tal, isso é importantíssimo. E o que as pessoas não têm hoje, era das abreviações das redes sociais, dos emojis e tal, a pessoa vai perdendo o contato com a língua, e se você perde o contato com a língua, acabou, você vai virando um primata, você não consegue se comunicar, você não consegue ser entendido, e nem se fazer entender, e nem entender ninguém. E vai virando um mundo de gente maluca, que não se entende. Sim, vai só nos instintos, vai só no animalesco. Exatamente. Cara, e eu tenho vivido isso, porque eu pego prova para corrigir, de alunos do ensino médio, você lê a resposta do fulano, você fala, caramba, não entendi nada que essa pessoa quis escrever aqui. A pessoa não sabe construir um parágrafo, não consegue escrever uma redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, elas já não sabem fazer isso. As pessoas escrevem errado, com uma facilidade, assim, a pessoa escreveu, esses dias eu peguei uma prova, que o aluno escreveu, gerou, mas com L. Meu Deus. um aluno de segundo ano do ensino médio, gerol, como é que pode um negócio desse, né? Então, isso, você vai perdendo o contato com a língua, você vai perdendo a capacidade de se comunicar, né? De se fazer entender. E você também não entende nada, porque aí é o tal do analfabetismo funcional, né? Você pega um texto simples, e não consegue entender. Então, o contato com a grande literatura, e o Machado é mestre nisso, é também manter vivo o valor da literatura, da língua portuguesa, o valor do idioma, né? O valor da capacidade de você comunicar uma ideia, de você construir um parágrafo em que as pessoas leiam e entendam o que você está querendo dizer. Isso é fundamental também para uma civilização, né? E é uma coisa que a gente está perdendo. E a falta do... A falta da imaginação moral, da moral em si, dentro da imaginação do povo, né? Isso tem um caso clássico brasileiro que ocorre, eu acho que de sul a norte do Brasil, eu já vi ocorrer isso no Rio Grande do Sul, então deve ocorrer em outros lugares também, que é o caminhão tombar e todo mundo pegar a coisa do caminhão, né? Porque não tem mais dono. Cara, é impressionante, porque não é um negócio que você está fazendo algo escondido para tirar vantagem, não. Está todo mundo fazendo aos olhos de todo mundo e ninguém está dizendo pô, isso aí não pode ser feito, cara. O negócio não é teu, o caminhão tombou, sabe? É um negócio bizarro, assim, de como tem... Há um problema na sociedade brasileira, acho que isso ninguém nega, né? Há um... Essa mácula moral, assim, que parece que se perdeu, parece que... Eu não estou sendo saudosista de um passado que eu não vivi, né? Porque Machado viveu em outro tempo, mas aparentemente isso não tinha em outras épocas onde a moral era mais estabelecida. Assim, pô, eu não posso pegar aquela determinada coisa ali porque isso não é meu, isso é feio, é errado, eu não posso, eu não posso fazer isso na frente de uma criança, principalmente, porque, pô, se eu for fazer uma coisa errada, pelo menos que eu não faça na frente de uma criança, sabe? Não tem, não há esse constrangimento, né? E daí eu queria falar contigo se há a imaginação moral contrária, né? Se há como tu incutir a imaginação errada na cabeça. Porque eu sou da década de 80, a minha infância ali na década de 90, e era muito forte no Brasil, muito forte em todas as famílias, novela da Globo. Praticamente, o referencial das pessoas de classe média é a novela da Globo. Ah, o que que o mocinho da Globo faz? É o referencial. Infelizmente, é triste, mas é isso. É horrível falar isso. Mas é, é o referencial. Como é que eu vou fazer? Ah, o que que o Thiago Lacerda faria nessa situação? É de dar risada, mas é isso, sabe? Existe como tu incutir uma coisa ruim na cabeça das pessoas? Porque, assim, eu não quero nem discutir aqui se novela é boa ou ruim, tá? Isso não tá na pauta, pelo amor de Deus. Mas tem como incutir uma coisa ruim? Sim, tem o... Como é que é o nome do filósofo? Agora eu não vou lembrar. Peraí que eu vou ter que olhar aqui atrás, eu consigo colar aqui quem é o fulano. Ah, o Irving Babbage. Tá aqui atrás o livro dele. Esse aqui, ó. Vou até pegar aqui pra mostrar. Esse livro aqui, Democracia e Liderança, do Irving Babbage, ele fala, num capítulo em que ele faz uma crítica ao Rousseau, ele fala que o Rousseau tinha uma imaginação idílica, e que toda a construção do imaginário desses revolucionários de hoje partem dessa imaginação idílica do Rousseau, de imaginar um mundo pré-histórico, entre aspas, mas onde não existia conflito, onde todo mundo vivia bem e tal, e tentar projetar isso pra um futuro construído através daquela ideia dele do contrato social e tal. Então ele chama isso de imaginação idílica russoniana, que é um desastre. E aí o Russell Kirk vai emendar mais um conceito, ainda que ele chama de imaginação diabólica, que aí é quando você degrada os valores por completo mesmo, que aí vira o imaginário da pornografia, o imaginário dos filmes de terror, sei lá. Então essas coisas que vão construindo um imaginário todo invertido nas pessoas, né? Não de você propagar valores, mas de você propagar exatamente a dissolução dos valores, né? Então você pega, sei lá, um marquês de Sade da vida e esses caras que queriam destruir a cultura porque viam que a cultura era uma construção da burguesia, sei lá, né? Uma coisa do Marx. Então a gente tem que perverter a cultura, sei lá, revolução sexual, né? Então é o quê? Ah, é uma maneira de você olhar pra cultura estabelecida e falar isso aqui tudo uma porcaria, isso aqui é coisa da burguesia, vamos construir uma cultura de licenciosidade absoluta porque é da licenciosidade absoluta que vai surgir algo belo, vai surgir algo sem conflito e tal. Isso tudo é um imaginário que se construiu na década de 60 com a revolução sexual, né? E deu no que deu aí. Estamos vendo até hoje os conflitos. Mas não é... Mas primeiro que sempre vai acontecer, gente tentando fazer esse tipo de coisa, né? Isso é meio natural, sempre vai ter gente de todos os chirpes. Mas não sai na área de bom dessa, tipo, tudo que tava no passado ou essa cultura anterior, ela vai se transformar de uma maneira ou outra. E a pergunta é, qual é o limite do que que tu pode atacar e do que que tu tem que engrandecer e preservar? Como é que tu decide isso? Ah, eu acho que isso já tá meio decidido, assim, eu acho. Eu acho que... Quando a gente fala de um clássico, por exemplo, ele é um clássico por uma série de fatores, né? Mas um dos fatores é porque ele resiste ao tempo. Então, quer dizer, se nós estamos falando aqui da Ilíada e da Odisseia, quer dizer, um troço que tá há milênios pra trás da gente e a gente ainda reconhece como uma obra importante, a gente lê, a gente ainda se vê naquilo. Então, os clássicos têm essa baliza, eu acho, de você situar dentro de uma tradição. Eu acho, claro, as sociedades vão mudando e é preciso que a gente reconheça as necessidades de mudanças quando elas aparecem. E eu acho que, de maneira geral, as sociedades sempre foram reconhecendo isso. Senão, nós não chegaríamos até onde a gente chegou, né? Então, a humanidade teria se extinguido se não houvesse gente capaz de ir sempre reorientando a sociedade num sentido virtuoso e tal. Então, preservar esse legado, eu acho que é importante. Então, esse senso de que é tudo ruim e tem que destruir pra fazer algo novo, ele é pretencioso, no primeiro lugar, e também é temerário. Então, é sempre importante a gente buscar, como a gente tá falando aqui, esses referenciais que já existem. Então, a gente não tá perdido no... E, ah, mas aí, como é que a gente reconhece aquilo que tem que mudar e aquilo que tem que continuar? Eu acho que a própria sociedade tem capacidade de equilibrar essas coisas ao longo do tempo, né? E sempre vai ter aquelas... Sempre vão existir aquelas pessoas que leem o seu presente de modo profundo. E essas pessoas sempre vão existir. os filósofos de verdade, os intelectuais de verdade, os homens de cultura de verdade, essas pessoas sempre vão existir e sempre vão tentar apontar caminhos. Então, acho que é meio na tentativa e erro mesmo, mas ter essa bagagem que tá por detrás da gente, assim, extensa e histórica, é uma referência importante. muito bem. Paulo, a gente tem os nossos patrões que fazem, pagam valorzinho a mais no apoio lá e podem fazer perguntas para os nossos convidados. Temos uma pergunta hoje que é do Leonardo S. Apesar de Dom Casmurro ser uma leitura sensacional, não é uma leitura fácil para jovens adolescentes, cheia de palavras não usuais e entre linhas que apenas pessoas mais velhas conseguem entender. Será que a sua obrigatoriedade de leitura nas escolas não acaba afastando esses jovens das leituras em geral? Eu acho que sim, porque, assim, falando da obrigatoriedade, eu acho que não é, a questão nem é a obrigatoriedade, eu acho. Eu acho que a questão é como isso é apresentado. Você tem que ler a porcaria do livro para fazer uma prova. Acabou. Eu não quero ler. Já era, né? Então, eu acho que a maneira como é apresentado para os crianças, para os adolescentes, não é legal. Eu mesmo, o primeiro livro que eu li na vida foi Dom Casmurro, inclusive. na época do meu ensino fundamental. Mas eu não li nenhum outro livro daquela época de escola. Eu pulava tudo e fazia a prova de qualquer jeito lá e tal. Mas o Dom Casmurro me prendeu. E aí eu quis saber, traiu ou não traiu, aquele papo todo me prendeu à atenção. Então, eu acho que é muito mais o modo como isso é apresentado do que necessariamente de ser uma leitura difícil e porque é obrigatório e tal. Que seja difícil. Eu acho que o professor pode ter habilidade o suficiente para explicar para a molecada que é difícil até você consultar duas, três palavras no dicionário. Entendeu? Você acostuma, você acostuma com isso. Muitas vezes, nenhuma dificuldade de vocabulário, mas de estilo. As primeiras páginas, às vezes, você está enfrentando o estilo do autor que você não está acostumado. Depois você passou umas três, quatro páginas, dez páginas, você consegue se habituar e aí você vai embora. Eu acho que tem muito disso do modo como isso é apresentado. Os professores de literatura precisavam encontrar maneiras de tornar isso fascinante para uma criança, para um adolescente, mas sem a necessidade de ficar ligando isso a um exame, a uma prova. Eu acho que isso é uma coisa que afasta muito mesmo. Então, eu acho importante que se tenha literatura na escola, eu acho importante que alguns livros a criança tenha de ler e nem acho que o Machado é um escritor, como eu falei lá atrás, difícil de ler. Eu acho que é legal, é um livro, é um autor importante para um adolescente conhecer. Quanto antes, melhor. Mas eu acho que o professor tem que ter essa capacidade de fazer com que a literatura seja algo importante e que a criança e o adolescente sintam essa importância. Eu fiz uma live agora recentemente lá no Instagram com uma amiga quando eu estava lançando o meu Clube do Livro e ela fala muito disso, porque ela trabalha com mães e com professores de criança e tal, né? E ela conta muito de uma professora que ela teve que, cara, a aula dela era maravilhosa, você é professora de literatura. Então, você ficava com vontade de ler o livro do modo como ela apresentava, a paixão com que ela falava sobre a obra dava curiosidade na molecada para ler. Então, você ficar apresentando a coisa muito porque tem que fazer uma prova e é ruim mesmo, né? Então, eu acho que tem que ler e eu acho que os professores é que tem que buscar caminhos para tornar aquilo uma coisa agradável, prazerosa e estimulante para um adolescente. É difícil pra caramba, né? Ainda mais no mundo de hoje. Mas continua sendo necessário, acho que não deve ser abandonado, não. Legal. Tu me lembrou agora no teu artigo que tu cita sobre o Dom Casburgo ser o primeiro livro que tu leste, né? Tu cita também que nunca tinha lido o livro infantil, mas daí depois tu também leu o Paulo Coelho que o Alquimista tu leste em um dia, né? Cara, isso aconteceu comigo também, não sei se foi em um dia, mas tipo um final de semana que eu adorei aquele livro. Eu acho que foi o primeiro livro adulto que eu li, assim, porque antes, embora tu não tenha lido a coleção Vagalume, né? Que tu fala, eu li, eu li todos esses livros infantis, mas o Alquimista me prendeu de uma forma, porque é muito legal o jeito que ele constrói a história ali, né? Muito legal, pelo menos pra um ignorante, um ignorante lendo, o jeito que ele narra ali é muito, muito bacana. Qual é a tua visão sobre o Paulo Coelho? Porque o cara penetra bastante, assim, ele consegue ser lido por pessoas que nunca leram, né? Aham. É, ele é um excelente narrador, né? Assim, faz muito tempo que eu li, eu ainda, como eu falei, adolescente e tal, mas eu lembro, assim, eu li, eu li Diário de um Mago, O Alquimista, Brida e As Valquiras, foram os quatro livros que eu li, e todos eu li com muito prazer, assim, e porque ele é um excelente narrador, né? Aquela coisa da história de aventura e tal, então você fica meio, você fica preso àquilo. Eu não acho que ele seja um escritor desprezível, como as pessoas falam, ah, é ruim, ah, não sei o quê, então não, ele é um escritor, né? Eu acho que ele, ele é despretencioso naquilo que ele, é um bom escritor de história, um bom contador de história, né? Sim. Então eu não acho que ele deve ser desprezado, não, acho que ele deve ser lido. É claro que, em certo sentido, a literatura do Paulo Coelho tem uma influência nessa coisa mística que ele mesmo tem da vida dele e tal, não sei o quê, mas tudo bem, você pode abstrair isso, pode ler e entender isso como uma coisa interessante de ser explorada na literatura, mas eu acho que ele é um escritor, é um bom escritor para aquilo que eu, que ele se pretende, né? De ser um bom contador de história, ele é um bom escritor. Talvez não tenha a profundidade de um clássico, mas não deixa de ser um bom escritor. É como ler Agatha Christie, né? É maravilhoso ler aquelas histórias policiais da Agatha Christie, ler Conan Doyle lá, Sherlock Holmes, né? São, são, é uma literatura que não é profunda e tal, mas que é legal, é um tipo de livro que é legal de ler também, né? É muito de você encontrar, inclusive, o que você gosta, né? Às vezes a pessoa não lê porque ela, ah, eu queria adquirir o hábito de leitura, que eu acho também meio esquisito você falar do hábito de leitura, porque, afinal de contas, você pode passar a vida inteira lendo um livro ruim. Então, não é só hábito de leitura, é importante que você lê a coisa boa, né? Mas, muita gente deixa de abandonar a literatura porque começa a ler um livro e não gosta e acha que é por isso que ela não gosta de ler. Não, mas talvez seja porque ela não encontrou uma história que ela goste. um tipo de literatura que ela goste, se é romance, se é história policial, se é livro de comédia, se é conto. Então, a pessoa precisa encontrar uma coisa que ela gosta de ler. Eu lembro, por exemplo, que na adolescência eu gostava muito de ler biografia. Então, eu li várias biografias, porque eu achava legal saber a vida da pessoa e tal, não sei o quê. E é uma referência moral, né? A biografia é uma referência moral porque depois que tu lê tu fica pensando como que o fulano faria numa situação que eu tô passando aqui agora. Isso é impactante, né? Então, é você encontrar muito assim o tipo de livro que você gosta de ler e acho que aí quando você encontra, aí já era. Aí você vai embora, né? Você vai embora. Então, é isso. Eu só acho importante nesse sentido, também como diz o Italo Calvino, né? Ah, por que ler os clássicos? Bom, a única resposta, talvez, possível a essa pergunta é porque ler os clássicos é melhor que não ler os clássicos. É isso, né? Eles estão aí, eles existem, existem listas aí dos livros clássicos. Então, é melhor você investir nesse tipo de literatura que já é um tipo de literatura reconhecida pela história do que talvez você perder tempo lendo esses livros que acabaram de sair, que são da moda e tal. Então, investe o seu tempo de leitura em obras que são reconhecidamente obras que vão mudar você, por exemplo. Sim. Que vão te fazer enxergar o mundo de maneira mais profunda e ampla. Por isso que é melhor ler os clássicos do que não lê-los. Sim. Você sentou no início o Pequeno Príncipe, né? Eu fiz uma coisa que tu vai me xingar, tá? Eu fiz um negócio com o Tazulense aqui. Eu me desfiz de toda a minha biblioteca, tudo, vendi tudo e só trouxe 12 livros, né? Os 12 que estão aqui. E entre eles está o Pequeno Príncipe com a gravura original do autor, né? Ah, sim, sim. Que é bem bonito em português, que eu quero que o meu filho leia ele em português no futuro, então eu trouxe ele, que é muito legal. E é impressionante como pequenas coisas são importantes no passar da vida, né? Na minha cidade que eu nasci, que é no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena chamada Mostardas, tem duas escolas infantis. Na minha época eu tinha duas escolas infantis. O nome de uma era Pequeno Príncipe e o nome da outra era Sítio do Picapau Amarelo. E são duas coisas que são importantes. Eu não sei quem fez isso no passado, mas foi uma sacada genial. E as duas coisas, depois eu sabia que eram coisas importantes e eu não sabia direito o que era. mas com o passar do tempo eu sabia que aquelas duas coisas eram bem importantes para eu conhecer em algum momento, né? Esses nomes das coisas são muito legais, né? É, é. Pequeno Príncipe é maravilhoso, assim. E o Sítio do Picapau é uma boa? Também é, também é. Aí tem toda essa polêmica do... da Tiranostácia ali? do Montreiro Lobato. É, não, do Montreiro Lobato, perdão. Toda essa polêmica com o Montreiro Lobato é o racismo e, ah, porque ele era da sociedade eugênica e papapá e aquele... o modo como ele trata personagens negros e tal. Tá, tudo bem. Você pode depois questionar isso, mas eu não conheço uma pessoa e eu não tive essa experiência de ler o Lobato assim, todo. Mas eu tenho muita gente que na infância mergulhou no Montreiro Lobato e nas histórias, tá? relações de narizinho e tal, não sei o que lá e o próprio sítio do Picapau Amarelo e nenhuma dessas pessoas teve criado em si um imaginário racista. Pelo menos das que eu conheço. Eu li... Olha, não sei se toda, mas eu li boa parte. Meu pai era fã, ele me fez ler e depois eu aprendi a gostar e eu não sou... Eu acredito que não sou uma pessoa racista, então, viu, só... Montreiro Lobato não me enclacou o racismo em mim. É, isso fica evidente na obra? Eu não sei se fica evidente. É, eu não lembro de ter notado o racismo na obra, mas faz tempo que eu li. É, então, assim, talvez até crie na gente um pouco dessa impressão de um imaginário que eu sempre falo disso quando estou falando sobre racismo e tal, de subalternização do negro, de olhar o negro sempre como subalterno e tal. Tá, talvez ele reforce isso um pouco, mas é uma coisa que é fácil de superar, né? Não é um negócio assim que vai prender você numa coisa maluca e ruim, né? Mas, assim, eu acho que tem mais ganho do que perda na leitura do Montreiro Lobato. Eu acho que ele não deve ser abandonado, como muita gente fala, não, porque é um escritor importante, é um escritor que entendeu bem também o Brasil, era um amante da literatura, dessa ideia de narrar os mitos, né? Assim como o Câmara Cascudo também era, né? Um autor que entendia bem essa construção cultural do país através da literatura, né? Então, acho que ele não deve ser abandonado, não. Precisa ler, tem que ler. Maravilha. Paulo, grande episódio, ótimo papo, mas chegamos ao nosso final aí, eu queria considerações finais, dica de livro, e também que tu fale aí onde é que o pessoal te acompanha, saiu das redes sociais, mas onde é que o pessoal deve, onde é que a gente direciona eles? Bom, mais uma vez, obrigado, um papo maravilhoso, é sempre bom conversar com vocês, vocês são amigos queridos já, a gente, como vocês disseram, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas nos considero amigos, né? Sim. É muito bom bater esse papo com vocês sempre. Bom, como eu falei, eu tô dando um tempo de Instagram e Twitter, assim, então eu não tenho nem aberto pra ver o que tá acontecendo lá, porque, na verdade, eu tô me concentrando no Clube do Livro que eu comecei agora, então tem uma turma formada lá, a gente tá lendo os livros e tem um grupo de Telegram que a gente vai trocando impressões ali e tal, então tem que preparar as aulas pra dar as aulas a todo final de mês, vai ter uma aula sobre o Livro do Mês, já estão com as inscrições encerradas e tal, então não vai dar pra entrar mais ninguém agora, mas talvez no ano que vem. Na Gazeta do Povo, então eu escrevo toda semana pra Gazeta, é só entrar lá, já tenho, eu escrevo fixo na Gazeta do Povo desde 2018, então tem quase 200 artigos lá pra ler sobre temas variados, assim, né? E tem uma série de artigos sobre cinema, que eu amo, assim, né? Então, eu fico escrevendo sobre cinema, eu escrevi uma série sobre Spike Lee, foi a última que eu escrevi, acho que 5 ou 6 artigos, já escrevi sobre David Lynch, já escrevi sobre o Lars von Trier, que é um cineasta que eu odeio amar, né? Eu assisto com raiva, mas eu gosto muito dele, mas eu vejo o filme dele com raiva dele. Então é isso, assim, mas me acompanha aí, que daqui a pouco eu volto também, não é assim, ah, nunca mais vou entrar em rede social, daqui a pouco eu volto, só preciso concentrar um pouco de esforço, inclusive pra escrever o meu livro, né? Eu preciso publicar um livro e me concentrar. Quando é que sai? Já era pra ter saído, inclusive, então eu já tô todo atrasado, então não tô nem dando data, não, eu preciso colocar uma data pra mim, pra eu terminar logo de escrever esse troço e botar ele na rua. Então é isso, mas as pessoas me acham nas redes e também, né, no Paulo Cruz PHI tem lá as minhas postagens lá no Instagram e também, agora, sobretudo, na Gazeta do Povo e o meu podcast, que chama Noar, N-O-I-R, né, que é um podcast dentro dos estúdios Flow. A gente entrou num pequeno recesso agora pra gente se reorganizar lá, mas tem uma série de episódios lá chegando, chegou até o episódio 98 ou 99, então entra lá no ar podcast aí no YouTube, a pessoa entra lá e tem um monte de episódio legal, é um podcast que a gente tem a intenção de trazer gente que pensa diferente e fazer uma conversa ali mostrando as visões diferentes das coisas, tem sido uma experiência bacana e a gente deve voltar aí logo mais com ele rodando, mas tem bastante coisa legal pra ver lá. Show! É isso, meus amigos. E eu queria só citar que a ideia desse episódio eu estive lendo a coluna, uma das colunas que o Paulo tem na Gazeta do Povo, maravilhosa coluna, vão ter três ali nas show notes, recomendo. A Gazeta do Povo, inclusive, é baratinha, eu pago R$7,90 por mês e eu só pago pra ler os colunistas, eu nem quero ver as notícias porque as notícias no Twitter, mas vale a pena. Mas é isso. Legal, bacana, bacana. Dica de livro, deixa eu deixar uma dica de livro aqui, aliás, um dos livros que mais significam pra mim, essa edição tá muito velha, que é o egípcio de um autor finlandês chamado Mika Waltari. Essa edição que eu tenho eu herdei do meu pai, é um livro que significava muito pra ele, inclusive, essa edição aqui é de 1955, tá todo detonado, assim, e foi um livro que eu li na adolescência, porque meu pai falava desse livro o tempo todo e, não, você tem que ler o Egípcio, você tem que ler. Quando ele descobriu o que eu tava gostando de ler, e aí ele começou a investir e insistir pra que eu lesse o Egípcio. E aí eu fiquei, não, esse livro é muito grosso, parece uma bíblia, eu vou sair com esse livro na rua e tal, porque eu chegava da escola, pegava o envelopinho com os documentos pra ir trabalhar pro meu pai, ir no fórum, ir na prefeitura, meu pai era advogado, falei, não, não vou andar com esse livro na rua não. E aí, por insistência dele, ele falou, se você ler três páginas desse livro, você não consegue parar mais. E foi exatamente isso que aconteceu. É uma das obras mais maravilhosas que eu li até hoje e que eu recomendo a todos, e ele tá aqui perto de mim porque eu preciso reler. Ele tá aqui pra eu sempre ficar olhando pra ele, pra eu uma hora pegar ele e reler O Egípcio, de um autor chamado Mika com K, o Altari com W. Mika o Altari é fácil de encontrar aí na Amazon e tal, e é uma saga maravilhosa de um egípcio, né, que foi tudo na vida e no final não foi nada na vida. É muito legal. Tu cita ele em um dos artigos, né? É, exato. Cito, cito. Vou dar todos os livros que foram citados, todos eles, vão estar os links da Amazon lá no nosso site, nas show notes, pra vocês acessarem e comprando pelos links da Amazon a gente ganha uns trocos de volta. É, comprando pelos nossos links lá. Paulo, tu não tá no Instagram e no Twitter, mas eu te resumo o que que tá acontecendo no Twitter, no Instagram. Vou te resumir agora rapidinho aqui, tá? No Instagram a vida de todo mundo é maravilhosa e no Twitter o mundo vai acabar, tá? Então, assim, tá? Basicamente isso tem acontecido nos últimos dias, tá? Só pra tu, só pra te interagem. Então, não precisa entrar de volta, é isso, tá? É. Tá legal. Então, vou ficar assim com o meu tom mesmo. É, é isso aí. Quando mudar alguma coisa, aí eu te aviso. Quando mudar alguma coisa, te aviso. Legal. Bacana, bacana. Mais uma vez, lá no início, eu te agradeci pelo tema, mas eu quero te agradecer. O tema é muito bom. Valeu por me fazer ler Machado e vou tomar como meta pra mim agora ler mais Machado com o passar do tempo pra me conectar com o eu ser brasileiro. E tem um pequeno aqui que eu quero que tenha um pouquinho de brasilidade dentro dele, né? Embora possa crescer aqui nos Estados Unidos, ele tem que ter um pouquinho de brasilidade dentro dele, que tem bastante coisa boa no nosso jeito de ser, né? Isso é uma coisa que no momento que tu sai, pra enxergar a ilha, tu tem que sair da ilha, né? Então, saindo assim, dá pra ver que tem um monte de coisa bacana no nosso jeito de ser brasileiro. Então, assim, essas coisas bacanas eu quero tentar passar pra ele. Então, acho que lendo Machado vai me ajudar bastante, né? Valeu por isso. O Paulo citou algumas vezes no decorrer, o Paulo Cruz citou algumas vezes no decorrer do episódio Fases da Vida dele. Ele fala bastante da vida dele no episódio 87 sobre racismo. Eu não sei se é no 87 ou no 112, mas tem um, acho que é no 87 que tu cita bastante a tua vida, a vida do teu pai também, que é bastante importante, a trajetória dele, como um homem negro se fez advogado e construiu. É muito legal. Então, é o episódio 87, o Paulo participa com a gente aqui, que a gente trata sobre o tema do racismo. E o tema 112, que a gente trata sobre a tese de mestrado do Paulo, que é sobre C.S. Lewis. É tese de mestrado, né? Não é a dissertação? É a dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, porque nós somos um podcast que fala as coisas que não são ditas na vida tradicional, a gente leu uma dissertação de mestrado, que isso é muito legal. Tem muita coisa produzida boa no Brasil que a gente fica nessas burocracias acadêmicas que não vai pro ar, né? É muito bom. É. Ouçam esse episódio, que é bem legal, sobre C.S. Lewis. E, mais uma vez, muito obrigado. E foi citado A Corrupção da Linguagem, um episódio complexo, mas que vale ouvir, que é o 091 lá com o Marcos Buera, que é o episódio sobre filosofia da linguagem que ele explica isso em detalhes. Exato. Paulo, muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu, Paulo Cruz. Eu que agradeço, meus amigos. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.